Fala meus ProGamers, tudo bem com vocês? Todo mundo sabe como o High Ground é importante no Fortnite ou em qualquer Battle Royale. Você tem domínio e visão dos seus oponentes e consegue tomar decisões bem melhores olhando a situação como um todo. Te dá mais segurança. E geralmente é um dos métodos mais efetivos para ser consistente e conseguir vitórias no Fortnite. No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco desse conceito e vamos te dar algumas dicas importantes para você que deseja chegar no High Ground e se manter lá até o fim da partida. Lembrando que nesse vídeo vamos falar sobre o High Ground do Endgame, e não como fazer retakes e tomar o High Ground dos seus inimigos. E antes de começar o vídeo, vamos para a pergunta do dia. Qual trio você acha que vai ganhar a próxima FNCS? Se você ainda não se inscreveu no canal e quer receber dicas gratuitas de Fortnite 5 vezes por semana, a hora é agora. Eu tenho certeza que você não quer perder nenhuma dica que irá fazer você evoluir no jogo. A meta de likes no vídeo de hoje será de 1000 likes. Será que vocês vão conseguir bater? Eu confio em vocês. Lembrando que se vocês quiserem aulas gratuitas aqui no canal como a que postamos essa semana com o Lacalvo de Mira, é só estarem utilizando o código de apoiador Prata Games na loja da Epic. Agora uma dica importante para esse vídeo. O High Ground é uma coisa essencial para você estar ganhando os Endgames. Então, se você realmente quer se tornar um bom jogador de Fortnite, você tem que assistir esse vídeo até o final, pois falaremos de diversas noções de jogo que você não pode perder. Então pega o papel e a caneta e bora pro vídeo. Saiba as condições de pegar o High Ground cedo. Antes de falarmos sobre os métodos e o checklist que você tem que ter para dominar uma partida pelo High Ground, é importante dizer que antes de tudo ter o High Ground depende de alguns fatores específicos. não vai ser toda a partida que você vai conseguir o High Ground logo no início do game, e nem em todas as partidas você vai lutar por ele. Isso porque ter o High Ground é um reflexo de vários fatores e decisões que acontecem durante as partidas, desde que você caia do ônibus de batalha. O primeiro ponto relevante na conquista do High Ground são seus recursos, seus materiais. Ainda mais agora que não existem itens de rotação para o Endgame, pelo menos não por enquanto, fica ainda mais evidente e necessário uma gestão inteligente e eficiente dos seus recursos. E quando falamos que o reflexo de pegar o High ou não começa lá no seu ponto de interesse, é porque lutas desnecessárias e rotações tardias podem acabar te punindo dependendo da distância que você tem que percorrer. Um outro ponto associado à gestão de materiais é explorar as Dead Zones e locais com builds inimigas para encontrar material. Já explicamos aqui brevemente o que é a Dead Zone, mas vamos explicar mais uma vez para que fique claro o contexto do que estamos falando. Dead Zones são as Zonas Mortas do mapa, ou seja, sem movimentação, sem inimigos, ou sem foco de ninguém durante a rotação. Dead Zones são locais que se criam flexivelmente no mapa a cada partida, e o reflexo de saber utilizar bem a Dead Zone é a economia de material. É sobre utilizar locais com builds e inimigas para economizar material. Mas é claro que você não quer andar por uma região cheia de boxes e túneis de metal que provavelmente você verá inimigos. Mas utilizar o terreno ao seu favor, e principalmente algumas paredes que foram criadas por inimigos anteriormente para não serem focados, ou construções semelhantes são uma ótima maneira de criar uma proteção para você, além da proteção natural de edifícios e árvores no mapa. O terceiro ponto para entender a conquista do High Ground é rotacionar no momento certo. Muitas vezes você até considera um local como Dead Zone, mas aí alguns jogadores podem pensar a mesma coisa, e ao invés de uma viagem tranquila você vai começar a sofrer muito. Esse ponto não é algo especial do jogo mecanicamente falando, mas tem muito mais a ver com teoria de jogo do Fortnite e também com sua noção de jogo. Em alguns momentos, rotacionar antes vai ser a chave para garantir um bom posicionamento na safe 50 barra 50, e conseguir subir um high junto com outros jogadores. Em outros, você vai rotacionar depois de garantir uma Dead Zone, e com os recursos que você tem, vai lutar para contestar o High Ground durante a sétima fase da tempestade. Tudo isso depende do seu posicionamento, do posicionamento dos seus inimigos, e de quanto você conseguiu manter de recursos até esse ponto do jogo. Se você não tiver muitos recursos, vai ter que optar por jogar no low ground para pegar eliminações pela parte de baixo do mapa. Agora que já contextualizamos as situações para saber se você pode pegar o High Ground ou não, vamos começar a falar na prática sobre pegar o High Ground. Lembre-se do que estamos falando algumas vezes aqui no canal. Se posicionar bem na safe 50 barra 50 ou estar dentro dela, significa de uma forma absoluta que você vai subir um High ali, principalmente porque a região de locomoção da safe 4 para 5 é grande. E dependendo do relevo do mapa, você terá muitas oportunidades para punir os oponentes. Caso você tenha que rotacionar depois da safe 7, será uma boa oportunidade dependendo do seu posicionamento inicial nas Moving Storms para conseguir contestar o High. Mas nem sempre você vai querer isso. Ainda mais no meta atual sem itens de rotação, mas se você tiver uma bazuca ou RPG, você pode utilizar ela de forma inteligente para surpreender seus inimigos. O primeiro ponto quando você estiver no High é que você tem que utilizar os seus materiais com eficiência. Sempre comece com o metal e depois utilize a pedra e por último a madeira. Se você está jogando trio ou duo, deixe seus materiais pesados, metal e pedra para o seu Pathmaker. Para saber se estão construindo no local certo, utilize os pings do mapa para garantir qual é o local seguro da safe que vocês querem chegar e se movimentar rápido para lá. Abuse de utilizar pisos e cones, porque naturalmente vocês já vão gastar menos material do que qualquer outro jogador, já que muitos precisam fazer um caminho full box no seu túnel, o que gasta de 2 a 3 vezes mais material. Então consequentemente, muitos jogadores já vão estar bem precários em recursos e nem vão conseguir contestar o High. O segundo ponto muito importante é que você tem que manter uma distância considerável dos seus inimigos. Você pode estar no High, mas lembre-se que o dano de queda continua e pode ainda ser mais fatal no High Ground. Mantenha o limite de 3 ou 4 andares de altura do Second High e sempre saiba o momento certo de fazer uma manutenção de camadas no High e desça um pouco caso veja que o fluxo de construções está tendendo a diminuir. Tente girar sua escada ao invés de utilizar as paredes e pisos para descer para economizar material e ao mesmo tempo ficar bem posicionado. O próximo tópico do vídeo tem a ver com seus inimigos. Como falamos anteriormente, você pode ter altas contestações de High Ground entre as safes 5, 6 e 7. Cada partida se desenrola de uma forma. Em algumas partidas, você necessariamente nem vai chegar a esse tipo de situação, mas é importante entender que em um alto nível de competitivo, todos os jogadores sabem como contestar o High Ground é uma estratégia forte, e principalmente de consistência. Então existe uma grande chance de que eles tentem contestar você. Eles podem contestar de duas formas básicas, tentar subir rapidamente construindo sem você prestar muita atenção ou derrubar você de alguma forma, como com uma Rocket por exemplo. Então, é importante que você utilize a vantagem do High para prestar atenção nesses jogadores. Sim, vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas se você quer vencer a partida pelo High Ground, tem que ter o controle da situação. Como já falamos aqui uma vez, Fortnite tem a ver com controle e pressão. Para controlar um jogador, você precisa exercer pressão, e consequentemente manter um jogador pressionado o mantém sob seu controle. Além desses inimigos que querem contestar o High, você não quer ficar construindo e obstruindo seus oponentes a todo momento, né? Está na hora de entender e exercer pressão em oponentes em situações ruins ou colocar eles em situações ruins. Jogar pelo High Ground nem sempre vai ser uma partida com muitas eliminações no alto nível competitivo, mas a pressão que você exerce em seus inimigos é convertida em eliminações no mapa e consequentemente pontos de colocação até a vitória royal. Então, quando você fizer o seu tapete no High, fique de olho em dois tipos de oponentes. oponentes que já estão com materiais escassos, construindo com madeira, e jogadores que estão lá atrás, com a tempestade em suas costas. Esses dois tipos de jogadores em particular são os mais vulneráveis a serem focados e te dar uma eliminação. Spame tiro nos jogadores que estão construindo com madeira, e fique atento aos jogadores atrás de você. Se você estiver jogando em um duo ou trio, divida essas responsabilidades entre os membros da sua equipe, deixando um responsável para ver as costas, um para ver quem quer contestar o High, e outro para punir os inimigos logo abaixo de você. Alterne entre uma função e outra para exercer ainda mais pressão em inimigos, ou capitalizar mais pontos de eliminação, pegando jogadores atrasados na rotação. E antes de falar sobre uma das principais dicas do vídeo, eu tenho um conselho para aqueles que querem evoluir muito no Fortnite e até virarem pro players. Se você quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite da maior escola de esportes do Brasil. A ProGamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos a conquistarem os seus objetivos. O melhor jeito de evoluir no jogo é aprendendo com quem já tem resultados. E nós possuímos um curso de Fortnite com os melhores pro players do servidor. Só aqui você consegue ter aulas com quem já ganhou uma FNCS, ou com um dos maiores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias para você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, Edição, Construção, e tudo o que você pode imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console quanto para PC. Acesse nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir todos os nossos conteúdos na hora que quiser, pois todas as nossas aulas são gravadas. O último ponto sobre o High Ground no vídeo de hoje é saber ligar suas construções às construções inimigas. Esse tipo de situação é de importância vital quando o lobby começa a ficar vazio. Como falamos anteriormente, ter uma gestão inteligente do High Ground dos seus recursos não significa ficar dez andares de distância dos seus oponentes, mas apenas manter uma distância razoável e confortável para punir os jogadores que estão mal e evitar que outros jogadores tenham fácil acesso ao High Ground. Em algumas oportunidades, vocês irão adiantar a safe construindo durante a Moving Storm, e perceberão que os recursos dos outros jogadores estão acabando. A primeira é, no geral, diminuir a sua distância com seus oponentes, para que no final você não acabe virando foco por estar construindo com madeira e acabar caindo. Mantenha uma distância segura dos seus inimigos, e mesmo que você caia, ainda consiga voltar para o High Ground com duas escadas, por exemplo. A segunda ação é se você joga em duo ou trio. Um jogador, geralmente o Pathmaker, vai ficar um pouco mais pra cima enquanto os outros jogadores vão atrás de recursos para garantir um bom refresh para sua equipe e manter vocês saudáveis em questão de recursos. Algumas decisões no jogo serão como vento. Você não vê, mas sente. Sente a oportunidade de subir uma camada, de descer duas, de agressivarem seus oponentes para vencer, ou exercer pressão porque tem gente dentro da tempestade tentando te surpreender. Todas as partidas tem peculiaridades, e dominar elas é importantíssimo para evoluir no Fortnite e na busca pelo High Ground perfeito. E com isso, estamos encerrando mais um vídeo no canal. E aí meus progamers, gostaram do conteúdo? Aprenderam alguma coisa nova? Vamos buscar o High Ground e jogar inteligentemente para vencer as partidas? Eu espero que sim. E se você esqueceu de alguma dica, relaxe que vem aí a hora do resumão. Ter o High Ground depende de vários fatores como posicionamento e gestão de recursos. Entenda isso antes de pensar que você vai ter o High Ground toda a partida. Explore deadzones e builds inimigas para economizar recursos para o endgame. Rotacionar no momento certo é mais do que obrigatório para ter o High Ground ou ficar sem ele. Utilize seus materiais com eficiência, sem desperdiçar e aproveitando ao máximo o valor dele. Sempre mantenha uma distância dos seus inimigos para exercer pressão de maneira fácil e tranquila. Cuidado com inimigos que queiram contestar ou te derrubar, e exerça pressão para estragar o jogo deles. Aproveite inimigos atrasados para conseguir eliminações olhando para trás. Sempre ligue suas construções a construções inimigas para evitar ser derrubado. Estamos encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que essas dicas te ajudem em campeonatos e principalmente na sua noção de jogo para entender porque o High Ground é tão importante. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu trio ou seu time, para que eles também possam evoluir com você. Tchau! Até a próxima, galera! Tchau! 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 Tchau!